E de que modo essa realidade, que nós percebemos nos detalhes ali do romance de Isaac e Rebeca, Deus controlando os rumos da nação de Israel através de detalhes ali, e que nós encontramos num texto como esse, de que modo isso se relaciona conosco? Muito simples, nós estamos vivendo num cairós complicado. Nós estamos vivendo numa época difícil. Nós estamos vivendo numa época de crise mundial, de crise nacional, de crise na saúde nacional, na economia nacional, na cultura do nosso país e, por que não, do mundo todo. Estamos vivendo numa época extremamente marcada por conflitos os mais diversos, de preocupações as mais diversas, de crises as mais diversas. Polarizações ideológicas, a falta de entendimento político, o declínio dos costumes, da cultura dos costumes, a crise no meio evangélico, a crise na igreja cristã. Nós vemos igrejas que deixaram de ser igreja há muito tempo. E vemos essa crise tomando conta de tudo no nosso país. E isso pode gerar um certo desespero em nós, uma certa angústia em nós, Senhor. Onde isso tudo vai parar, para onde eu volto os meus olhos, eu vejo crise. Eu vejo caos. Eu vejo as coisas desabando. Eu olho para uma escola pública, para uma escola particular, para uma universidade, eu vejo tudo desabando. Eu olho para os poderes políticos do nosso país e tudo está desabando. Eu olho para a igreja, ou para aqueles que se apresentam como igreja, e parece que tudo está desabando. Eu olho para as famílias, tudo desabando. Eu olho para a cultura, os valores, tudo desabando. E um desespero toma conta de nós, um desânimo. Recentemente eu estava falando com um colega de ministério, um pastor, ele disse para mim, olha, ore por mim. Ore por mim, porque eu estou triste, cansado. Eu não aguento mais este mundo. Pastor novo, não era um pastor de 97 anos de idade. Pastor novo. Eu não suporto mais. Eu estou triste. Para onde eu olho, eu vejo o absurdo. O tempo todo é o absurdo, é a mentira, é o absurdo, é a briga, é a polarização. São movimentos racistas que promovem o racismo. Que fazem com que o ódio entre as diferentes raças aumente ainda mais. E outras coisas semelhantes, e cada semana uma coisa assim. Eu não suporto mais isso. E um cansaço vai tomando conta de nós. Uma tristeza vai tomando conta de nós. Um desespero, meu Deus. Nós temos que entrar numa fase de maior serenidade. E parece que não chegamos disso nunca. Mas quando olhamos para este texto, nós descobrimos que Deus fixou as épocas. Ele estabeleceu as épocas. Inclusive esta, que estamos vivendo agora. Deus pré-estabeleceu as épocas, as eras, os períodos de todos os povos. Que seriam vivenciados por todos os povos. Ele fixou. E nós podemos descansar. O mundo não é uma locomotiva desgovernada. Não é. O Senhor fixou as épocas, as eras, todas elas. Inclusive esta que nós vivemos. E nós podemos seguir em frente sabendo. O Senhor está dirigindo a história. O Senhor pré-fixou os tempos e as épocas. Inclusive essa. E eu posso descansar e seguir em frente. Eu posso continuar no meu papel de servo anônimo. Eu posso. Eu posso continuar no meu papel de servo anônimo. Porque eu sei. Que ele continuará usando olhares. Ele continuará usando pequenas coincidências. Encontros de homens com caravanas. Ele continuará promovendo esses encontros. Que parecem coincidências fantásticas. Ele continuará fazendo com que alguns levantem os olhos e vejam. Ele continuará fazendo com que olhares se cruzem. E esses pequenos detalhes que nós vemos aqui no texto bíblico. Vão fazer com que a história continue a caminhar nos rumos que ele estabeleceu. Porque ele fixou os tempos e as épocas. E ele controla cada um desses detalhes. Fazendo com que o seu plano se cumpra lá na frente. Eu posso então descansar. Eu posso seguir em frente. Em meio a tantas crises como temos vivido nos dias atuais. Então, eu vou fazer com que o seu plano se cumpra lá na frente.